Gente, vem pra cá, olha, mãe é baleada ao tentar separar a briga de irmãos em Cocal. É, minha gente, exatamente isso. A gente partiu o coração. Na região norte... Tá bom, gente, olha só, na região norte do estado, dois irmãos estavam brigando e não bastasse, eles chegaram nas vias de fato, chegaram na... porrada, porrada, aquela cara, entendeu? Um deles ainda puxou uma arma caseira e atirou contra o próprio irmão. A mãe não aguentou ver a situação e decidiu intervir. Como resultado, ela foi atingida por um disparo. Ah, pescoço de garrafa. Os irmãos foram identificados como Antônio Ferreira dos Santos e Eduardo Ferreira dos Santos. Sendo este último o autor do disparo. Ah, filho desnaturado! Ah, filho desnaturado, olha só, gente. Olha só o acusado aí. Olha só a arma que ele usou. Meu amigo, é uma doze, né, neném? Olha só a situação da mãe. Esse aí é um filho desnaturado. Não escuta nem a mãe. Rapaz, como é que pode? A gente partiu o coração, viu? O que essa mulher já fez por ti, rapaz? Quantas vezes ela te colocou pra rotar, pra tu não poder... É, é... Volta, pra tu não se engasgar. Quantas vezes ela te botou no braço pra te acalentar. Quantas vezes tu chorando... Ei, 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 ei! Ela fazendo de tudo por ti. Quantas vezes ela ficou sem se alimentar pra te alimentar, rapaz? Quantas vezes ela foi, às vezes, lavar roupa, fazer uma faxina, fazer uma coisa, fazer outra, pra não faltar alimentação pra tu... Carambolo! E é isso que tu dá em troca pra tua mãe, rapaz. E você aí, que tá do lado da sua mãe agora, que não tomou nem a benção pra ela hoje, deu nem um bom dia, aproveita, rapaz. Deu uma boa natureza. Aproveita, eu tomo a benção pra tua mãe, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá satisfação pra tua mãe, rapaz. Acaba ré aí. A raiva, o negócio desse aí, sabia? Poxa, poxa, não, rapaz.